Nós, os Arcturianos, juntamente com nossos queridos amigos, os Pleiadianos, estamos sempre enviando mensagens para nossos amigos e familiares que se ofereceram para receber um corpo terrestre a fim de ajudar a querida Gaia em sua ascensão planetária. Esses voluntários que recebem corpos terrestres estiveram recebendo corpos terrestres por muitos milênios e estão prontos para ajudar a humanidade com a transição transmutação planetária de Gaia de volta à quarta e quinta dimensões. Nossa querida amiga Gaia, que é uma entidade viva que se estende muito além de sua expressão planetária, ressoa com as frequências multidimensionais da realidade planetária. Infelizmente, a maioria da humanidade só é capaz de perceber a realidade tridimensional de Gaia. Entretanto, se eles expandirem seu estado de consciência para a quarta, quinta dimensões e além, eles começarão a se lembrar de seu verdadeiro eu multidimensional. A percepção humana depende do seu estado de consciência. Portanto, a humanidade só pode perceber as frequências da realidade em que eles estão dispostos a acreditar que existem, ou que é estado de consciência. O estado de consciência é muito influenciado pelas ondas cerebrais que são mais ativas em seu cérebro. Se alguém não for capaz de se concentrar em seus próprios pensamentos e emoções, ele não reconhecerá que algo está repentinamente diferente quando uma de nossas muitas mensagens tivesse sido enviada para ele. Nós, sua família galáctica, ressoamos com uma frequência mais elevada da quinta dimensão e além dela. Portanto, os humanos que ressoam principalmente com o estado de consciência tridimensional não serão capazes de receber nossas mensagens. Felizmente, mais e mais membros da nossa família galáctica que receberam um corpo terrestre, passaram por várias encarnações em Gaia e se lembraram de como se lembrar de que são eu os verdadeiros, enquanto usavam um corpo terrestre físico. Quando nossos corajosos galácticos, que se ofereceram para ter um corpo terrestre para lembrar o que esqueceram, que é o seu próprio eu galáctico e família galáctica, eles também começam a lembrar que é algo dentro deles que é diferente, maior e profundamente influente. Então, eles começam a se lembrar de que algo está ocorrendo em seus pensamentos e emoções diárias que são diferentes e, de alguma forma, além do que já foi sua vida diária, de fato, sua vida cotidiana começa a mudar à medida que a percepção de sua consciência superior, sonhos, lembranças e visões começam a fluir para o seu estado de vigília, bem como para o sono ou a meditação, a vida, infelizmente, muitos de nossos familiares, como agora chamaremos a todos vocês, enquanto continuamos esta mensagem, estão começando a se lembrar, talvez você não possa entender a princípio o que está acontecendo, na verdade, você pode apenas saber que existe um anseio cada vez mais poderoso dentro de você para se lembrar de algo que você não consegue entender, portanto, nós, membros da sua família galáctica, estamos chamando a todos vocês, nossos maravilhosos amigos e família que se ofereceram para receber um corpo terrestre tridimensional, para melhor despertar para seu verdadeiro eu galáctico que se perdeu na ilusão de seu eu físico, como você aprendeu, há muitas ilusões na terra tridimensional, você também deve ter observado que muitos humanos acreditam nas ilusões que outros humanos lhes dizem para acreditar, em vez de confiarem profundamente em suas próprias mensagens internas que lhes dizem que algo diferente está acontecendo, quando vocês, nossos ancorados, que geralmente são chamados de humanos, começam a despertar para o seu verdadeiro eu galáctico, a maioria de vocês não sabe o que está ocorrendo, é por esta razão que nós, os arcturianos, queremos dizer aos nossos corajosos voluntários que recebem um corpo terrestre, que, vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhos porque há cada vez mais seres humanos que estão começando ou já despertaram para a consciência de seu próprio eu de dimensão superior, é comum que a maioria dos voluntários que recebem um corpo terrestre decidam se esquecer totalmente do seu verdadeiro eu por muitos anos e ou por muitas encarnações, no entanto, nós a sua família galáctica, estamos aqui em seu agora para lhe dizer que mais e mais humanos estão, de fato, despertando, o fato de que sua realidade pode parecer mal conduzida, temerosa e sofrida é porque a noite é mais escura um pouco antes do amanhecer, em outras palavras, a humanidade precisará estar plenamente consciente do que está acontecendo, não apenas em suas próprias vidas, mas também em sua realidade maior, o que inclui o espaço exterior através do qual Gaia viaja, além disso, é no agora que a humanidade começa o processo de se lembrar do seu verdadeiro eu galáctico, de fato, muitos dos humanos são na verdade pleiadianos que se voluntariaram para abaixar seu eu galáctico de quinta dimensão para a terceira dimensão, onde eles provavelmente se esquecerão de tudo sobre seu eu galáctico de quinta dimensão e um eu galáctico de terceira dimensão, a diminuição de sua consciência é um sacrifício maior do que a maioria dos humanos da terceira dimensão pode entender, de fato, para dar um exemplo dessa redução de consciência, diríamos que seria como deixar um lugar bonito, ensolarado e arejado, cheio de amigos e familiares, para ir a um lugar escuro e apavorante onde o homem parece que precisa encontrar proteção, é bem verdade que os seres humanos que vivem na frequência tridimensional da terra precisam de proteção, as frequências da realidade são um pouco como a idade de uma pessoa, ninguém espera que uma criança se alimente ou ande pela sala, de fato, essas duas ações são marcadores de crescimento em suas próprias funções superiores, da mesma maneira, muitos humanos estão no processo de crescer em suas frequências mais elevadas do eu, é difícil para uma criança lembrar-se de sua vida nos planos superiores que existiam até nascerem em seu eu humano na terceira dimensão, da mesma maneira, é difícil para os adultos se lembrarem do conhecimento inato que tiveram pouco antes de assumirem sua forma física na terceira dimensão, alguns humanos podem se lembrar dos primeiros anos de sua vida como humanos, mas geralmente esquecem o eu de quinta dimensão que eles eram antes de receberem seu corpo terrestre humano, por outro lado, alguns humanos não esquecem, eles podem não se lembrar de estar no útero ou de atravessar o canal do nascimento, mas se lembram de um sentimento de amor incondicional e profunda gratidão por uma oportunidade de ajudar a querida Gaia através de sua ascensão planetária, esses humanos sabem e lembram que a medida que Gaia expande sua consciência, eles também podem expandir sua própria consciência para retornar ao seu eu galáctico multidimensional completo, de fato, mais e mais dos voluntários para ajudar Gaia estão se lembrando de suas encarnações na quarta dimensão superior e na quinta dimensão, sim, queridos, vocês têm muitas encarnações em sua alma galáctica, do seu eu superior, esta lembrança parece ser o mesmo agora do agora do seu corpo físico e da sua terra física, a terra é um planeta muito especial, em que Gaia, que é seu nome de ascensão planetária, está ciente de que o processo de retorno está prestes a começar, é claro que em breve através do tempo da terra é muito diferente de breve em nosso tempo galáctico, o tempo da terra é criado, criado pelos humanos, como um meio de permanecer em contato uns com os outros, chegar a tempo no trabalho, leviar as crianças para a escola a tempo, e saber quando é o tempo de ir para a cama ou acordar, no agora sempre presente de todas as realidades da quinta dimensão, tempo significa simplesmente agora, seus animais e pássaros aparentemente diferentes sabem quando dormir, onde encontrar comida, como construir um ninho ou preparar uma caverna para sua habitação, em quem confiar e porque eles deveriam confiar neles, infelizmente, muitos humanos se esqueceram de como interpretar a terra, o ar, o fogo e a água de Gaia, porque os humanos perderam essa capacidade inata, porque eles esqueceram, os humanos esqueceram que toda a realidade de Gaia está viva, portanto, muitos humanos esqueceram que toda a terra, ar, fogo e água de Gaia precisam ser tratados como se fossem parte da família maior da humanidade, é verdade, porque todos em Gaia são os humanos, a família planetária, uma das razões pelas quais as pessoas esquecem que tudo é um na terra é porque suas perspectivas tridimensionais da realidade tem um campo perceptual muito pequeno, o silêncio do seu eu interior o ajuda a lembrar de perguntar, o que o meu eu interior me ajudará a lembrar a resposta é que a sua voz interior o ajudará a se lembrar de sua missão, que é sua razão para a encarnação, cada vez mais vocês estão começando a despertar para uma vaga memória, ou talvez muito forte, um sentimento, voz, imagem, que o está convidando a observar atentamente em sua imaginação, seu amor, sua missão e seus maiores desafios, você pode não entender exatamente tudo o que o despertar implica, mas está começando a reconhecer o sentimento de uma mensagem interior que o está chamando a prestar atenção, prestar atenção em que é uma resposta comum, a resposta a sua pergunta é, preste atenção a essas mensagens interiores que parecem estar vindo de seres de dimensões superiores invisíveis, que você de alguma forma percebe que é um ser de quinta dimensão, ou além, uma vez que você perceba que esta mensagem é, de fato, uma mensagem multidimensional, provavelmente de um aspecto de dimensão superior de seu eu multidimensional, você é confrontado com a realidade interna que você está preparando para o próximo estágio do seu retorno ao eu, enquanto você se move, lembra-se e percebe que você é um ser multidimensional, você começará a lembrar como, e de onde, você se ofereceu para ter um corpo terrestre humano para salvar a querida Gaia da destruição, o problema desafio é que, uma vez que você perceba o seu verdadeiro eu multidimensional, você se depara com o desafio de como incorporar suas frequências das dimensões mais elevadas na consciência de seu eu físico, a maioria de vocês foi treinada em suas frequências da terceira, e até mesmo da quarta dimensão do eu, para pensar que vocês são apenas humanos da Terra, entretanto, estejam ou não prontos, muitos de vocês estão despertando para a razão para a sua encarnação atual, portanto, muitos de vocês estão começando a se lembrar de sua razão para a encarnação porque estão cientes o suficiente para reconhecer a urgência em que vocês devem lidar com o grande dano que os humanos causaram à pobre e amada Gaia, quando vocês se permitirem entrar na sua memória de quarta dimensão, perceberão que Gaia é muito mais que uma grande rocha conhecida como planeta, de fato, você recordará momentos e experiências em sua vida em que teve uma experiência forte, de quarta ou quinta dimensão, talvez essa experiência tenha ocorrido durante um sonho, uma experiência de pico e ou a memória de seu eu de dimensão superior, entretanto, em todos os casos, sabendo ou não, você está pronto para expandir sua consciência e a identificação consciente de seu eu, em outras palavras, mais e mais pessoas estão se conscientizando da sensação de que você tem usado apenas uma pequena quantidade de seu potencial, à medida que mais e mais de vocês percebem isso, bem como dizem aos outros que nós podemos expandir muito nossa consciência, isto expandirá intensamente o campo perceptivo, por campo perceptivo entendemos as percepções da realidade que cada um de vocês acredita serem reais e não apenas um sonho ou sua imaginação, se você tivesse 10 janelas, mas 8 janelas estivessem cobertas com uma cortina pesada, você teria um campo de percepção restrito, em outras palavras, você saberia que há algo lá fora que você não poderia perceber porque você limitou sua crença em todo o seu potencial, mas, e se você não limitasse suas percepções da realidade, e encontrasse a coragem de falar sobre as verdades das dimensões mais elevadas que você tem recebido, você recebe essas mensagens de muitas maneiras diferentes, como, ouvindo, vendo, experimentando, sonhando e ousando o grande poder de sua imaginação, é a sua imaginação que lhe permite expandir o seu cérebro além das limitações do seu pensamento diário, felizmente, cada vez menos humanos estão duvidando e julgando aqueles que acreditam, percebem ou se lembram de experiências das dimensões superiores, esses sonhos, ideias, memórias, metas e serviços para os outros de dimensões mais elevadas, estão despertando o conceito de que há muito mais com a nossa realidade do que estamos cientes, de fato, mais e mais pessoas estão se tornando conscientes de uma realidade que entra em seus sonhos e imaginações que é baseada no amor incondicional e na luz divina, algumas pessoas se assustam com o pensamento de uma realidade mais elevada porque não conseguem imaginar que poderiam perceber fora e além de sua vida cotidiana, muitas vezes, nós experimentamos essas mensagens como acima de nós, isso geralmente ocorre para nos lembrar de que os seres com quem estamos nos comunicando ressoam com uma frequência mais elevada da realidade, muitas vezes, esses seres nos lembram que nós também somos seres de dimensões superiores, mas optamos por diminuir nossa consciência a fim de usarmos um corpo terrestre tridimensional, porque você faria isso aqueles que esqueceram, podem dizer, você lhes dirá que eles esqueceram o que se ofereceram para ajudar Gaia a expandir seu campo de energia para abranger a frequência mais alta que ressoa com as oitavas superiores da quarta dimensão e da quinta dimensão da realidade possível de Gaia, sim, Gaia ressoa com a quinta dimensão, mas muitas vezes a consciência da terceira e quarta dimensões não consegue perceber essa frequência da realidade, no entanto, à medida que os humanos se lembrarem de seu verdadeiro eu multidimensional, eles recuperarão a memória e o controle total de suas experiências nas dimensões superiores na quarta, quinta dimensões e além, Gaia se cansa de restringir seu eu planetário a baixa ressonância da terceira dimensão, Gaia, assim como muitos outros seres na Terra, estão percebendo que, se simplesmente abrirmos a cortina do esquecimento, seremos capazes de perceber as oitavas de Gaia da quarta e quinta dimensões, pense na encarnação como se estivesse visitando um enorme hotel, quando as pessoas vêm visitar este hotel, elas podem decidir que dimensão da realidade querem verificar na próxima encarnação, muitas vezes os humanos só se consideram como vivos quando estão usando um corpo tridimensional, a verdade é que todos os seres humanos são multidimensionais, portanto, eles podem experimentar qualquer realidade que desejarem, ao corresponderem com a frequência de sua consciência e, portanto, as percepções, com muitas, muitas frequências diferentes de qualquer realidade, entretanto, muitos humanos só acreditam no que veem, ouvem ou sentem com o aspecto tridimensional de seu eu multidimensional, todo o corpo multidimensional já está desperto e consciente, mas suas percepções de dimensões inferiores só podem perceber as realidades das dimensões inferiores que correspondem com as suas frequências de terceira e ou quarta dimensão dessa realidade, o problema na terra na terceira dimensão é que, com demasiada frequência, só se pode perceber a frequência da realidade que ressoa com o seu estado de consciência, portanto, eles não são capazes de aceitar frequências mais altas da realidade em sua vida diária, além disso, para poder perceber uma realidade de dimensão mais alta, como a quinta dimensão, eles precisarão expandir a ressonância de seu cérebro para a quinta dimensão e além, a humanidade aprendeu e foi treinada para perceber apenas aquilo que está pronta para perceber, portanto, se eles não estiverem prontos para uma percepção de dimensão mais elevada da realidade, eles simplesmente não acreditarão que a percepção é real, então, eles podem limpar esse evento de sua memória, é comum que os seres humanos que percebem um acontecimento muito triste ou perigoso, logo se esqueçam disso, a razão para isto é que na terceira dimensão, o corpo humano e o cérebro, estão trabalhando juntos para ajudar o humano a expandir seu alcance perceptual além das limitações de sua experiência temerosa, o que se quer dizer, com essa afirmação é que quando alguém é capaz de escolher perceber a frequência mais alta de qualquer evento, ou, mensagem, ele também poderá permanecer em contato constante com seu próprio eu de dimensão superior, que o manterá ancorado, bem como ligado às dimensões mais elevadas da realidade, nós, os pleiadianos e arcturianos, apreciamos muito as boas obras que a humanidade tem compartilhado abnegadamente com seu planeta mãe, é este serviço planetário que ajudará muito Gaia a aceitar e incorporar sua expressão de quinta dimensão da terra, bênçãos de suas expressões superiores do eu dos arcturianos e pleiadianos que estão entrelaçadas umas com as outras como duas árvores crescendo como um.